E agora, Rafael Montes traz mais uma dica no Top Design. É com você, Rafael! Oi, pessoal! Mais um Top Design diretamente daqui de Milão. Dessa vez, vamos falar sobre um clássico da Vitra. Nascido na Dinamarca em 1926, Werner Phantom foi arquiteto e designer, uma das referências mais importantes sobre o design na segunda metade do século XX. Ele trabalhou no escritório de Arne Jacobson, em 1955, e logo depois abriu seu escritório. Imagina ele, acabando de começar trabalhando no escritório de um dos mestres do design mundial, Arne Jacobson, criador da poltrona Egg. Ele desenhou muitas peças excêntricas, de cores vibrantes e de linhas assimétricas, dando boas formas dos objetos. Suas inovações em trabalhos realizados com plástico, poliuretano e espumas resultaram em um mobiliário bem diferenciado. Uma das suas peças de destaque é a cadeira Phantom. Em 1967, surgia a cadeira de formas sinuosas feitas em plástico, que iria revolucionar a história do design mundial. É a cadeira Phantom. A primeira cadeira feita em plástico injetado, que se tornou um clássico. Os primeiros modelos eram moldados em fibra de vidro, mas em 1969 começaram a produção dos modelos em plástico injetado. Na época, possuíam várias cores, porém hoje em dia ela só é encontrada em apenas três cores, na vermelha, preta e branca. Existem muitas imitações e cópias, mas a legítima cadeira Phantom, da Vitra, possui a assinatura de Werner Phantom em baixo relevo na base. A cadeira Phantom tem um formato de S. Seu design é atemporal, atravessando décadas, causando o mesmo impacto visual e frisson que causava nos anos 60. Passaram mais algumas décadas e ela continuará sendo uma peça antológica e cheia de charme. O bom design não morre jamais. Então pessoal, esse foi mais um Top Design diretamente daqui de Milão. Espero que tenham gostado e até a próxima. E a gente vai para um rápido intervalo comercial, mas no próximo bloco a Moldura Minuto traz uma dica especial para o Dia das Mães. O programa Art Design vai para o intervalo, mas volta já.